Isso é, isso é, maluco Isso é Pinky Peluca, vem dançar Maludice, gente Abra a perna pra picar o bidon Então bica, fica bidon Abra a perna pra picar o bidon Então bica, fica bidon Abra a perna pra picar o bidon Então bica, fica bidon Abra a perna pra picar o bidon Então bica, fica bidon É tão agotida, tu lá, que é que? Tu lenta é uma agotida, tu lá, que é que? Tu lenta é uma agotida, tu lá, que é que? Que é que? Abra jota, abra jota, abra jota, abra jota, yo-yo, che, yo-yo, che, yo-yo, che É tão agotida, tu lá, que é que? É tão agotida, tu lá, que é que? Que que? Tu lê ta la rodida, tu la Que que? Tu lê ta la rodida, tu la Que que? Baby paga duma veste, baby paga duma veste Baby paga duma veste, e o pagadita qui? Entra na onda do beat, jolivy Que? O que é que é que é? O que é que é?